A gente viu as mudanças todas que aconteceu na cidade, sabe? As mudanças, assim, só veio melhorar, sabe? Todo mundo falava, ah, acabou a usina, acabou a cidade. Não foi. Não acabou. Não acabou porque, enfim, a Somartinha acabou comprando tudo que tem aqui em volta de usina é da Somartinha. Então, colocou-se ônibus para levar as pessoas. Uns vai para Santa Cruz, Santa Cruz é da Somartinha. Outros vai para a outra usina aqui, que é a usina do Bonfim, que agora é grupo de Somartinha também. Então, virou, assim, uma coisa só, sabe? Ficou, para falar a verdade, eu acho que melhorou. Melhorou? Eu acho que melhorou, porque todo mundo achava que a cidade ia afundar. A cidade cresceu. Se a cidade cresceu, olha porque está melhorando. Está melhorando. Né? Eu acho.